Fala galera, aqui quem fala é o jogo e o vídeo é o seguinte, hoje a gente vai tá caindo aqui em Sentosa Bora lá galera, ah bora lá bem, puxadão de cabelo enorme, galera, nossa muito bom viu, mas Bora lá sentar dá um buiá né, do de elefantão aqui ó, padrão rapaz Respeita meu elefantão, elefantão rapaz Já tem gente que tá morrendo e eu ainda não peguei uma arma Tem um carinha que caiu por aqui perto, mas carinha tá longe Ai ai, bora lá Puxa Puxa Pegou o carro, é bem Puxa 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 O que é isso? 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 Não deu galera! Morri, véi. Que bosta mano! Caramba mano! Mais um vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! Falou! E fui! Falou!